Oi gente, no vídeo de hoje vamos jogar Grain Simulator E hoje estou eu aqui, junto com a Ana do canal Mana Gamer Fala oi Ana Oi gente Bom gente, hoje iremos ser vovozinhas, netinhas Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Não sei Onde é netinho? Eu tenho uma coisinha eletrizante pra você agora Um presentinho muito legal Eletrizante vovô? É, nossa senhora, a minha cabeça ficou dentro da porta Meu Deus vovô, como que eu tô com a cabeça dentro da porta vovô? Netinha, me ajuda pelo amor de Deus, minha cabeça tá presa Eu tô no segundo andar Não joga nada em mim não, mano Ai meu Deus, ela tá presa dentro da porta, Jesus Jesus Como que eu consegui uma cabeça com a cabeça dentro da porta? Eu tô bugadona, véi, olha isso, véi, eu tô bugada Aí, agora foi, agora foi Toma essa Pior que não engane aí não Eu tava bugada Eu caí aqui só Ai meu Deus, minha osteoporose Essas doenças de velho aí Entendi vovô Ai vovô, ai vovô Ah, tá achando o que? Que sua velha não tem mira não? Olha lá, ó Acerto você Olha só, que miserável Sai vovô, sai vovô Toma essas garrafadas aí, meu neto Meu Deus, gente, eu tô muito lenta Eu corro dois segundos Meu Deus, essa panela aí, minha chaleira Olha só Ai, 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 ai Eu caí aqui, né, tio, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo Se quiser só trazer aqui um metiolate pra mim porque eu ralei meu joelho Errou Tô levando metiolate Droga, eu errei Ah, errei Tô vendo esse metiolate aí, ó Miserália Esse aqui vai te dar vida Vovô, esse aqui vai te dar vida Ai Toma esse chutão aí, criança Ai Eu te amo tanto Ah, claro Nem tacou o metiolate na minha cabeça ali Quase morri Se pega no olho Eu faço Se pega no olho Aqui, ó, vovô Toma o eletrizante aí, ó É, tô vendo o metiolate Vai ficar tacando o metiolate na minha cabeça aí Não vai me ajudar em nada Toma teu remédio, então, vovô Aqui, ó Tá em cima da mesa ali, ó Aqui, ó Tá em cima da mesa aqui, ó Tem um remédio, ó Tu é cego Toma o chutão Ai Meu Deus do céu, vovô Vem aqui, netinho Vem aqui, netinho Vem aqui, netinho Eu consigo voar Oh Meu Deus Toma essa, toma essa Droga, netinho Muito rápido Ai Droga Eu posso ser velha Mas eu ainda ouço muito bem Entendeu? Eu só não tenho a visão muito boa Assim, sabe? Toma uma bicuda aí, meu filho Pra você ficar esperto Nossa, tem uma faca na minha bunda De novo aqui, meu Deus Tem, agora vai ter um estileto na sua bunda Vem cá, vovô Gente, socorro Pelo amor de Deus Meu neto é louco Gente Você quebrou minha janela Não, vovô Tem um estileto na sua bunda E uma faca nas suas costas, vovô Meu Deus Meu Deus É, se você sentar vai fazer ai, ai Ai, ai? Vovô, vai grudando a bunda Você não vai mais conseguir Eita, proga, mano Meu Deus Ai Minha vovô, mu? Eu tô bugadona Meu Deus, eu tô bugada Meu Deus, eu buguei muito Meu Deus Eu buguei muito, velho Eu tô muito bugada Eu te ajudo, vovô Pronto, vovô Só piorar Meu Deus Netinho, me ajuda Chama o Samu, netinho Pelo amor de Deus Ai, você me deu uma bundada Foi mal Foi mal, netinho Não era a intenção Eu preciso de ajuda Pô, mas netinho Você é burro também, né, mano Tá vendo que eu tô me debatendo aqui Com minhas pernas Você vai Olha lá, ó O netinho burro Gente, eu tô bugadona real aqui, velho Pelo amor de Deus Eu vou dar um jeito, vovô Pera aí Pior que eu não tenho Eu vou tentar dar um jeito Calma aí Calma aí Eu vou pegar alguma coisa aqui Que eu acho que vai funcionar Meu Deus Meu Deus Netinho, pelo amor de Deus Chama logo o Samu Eu não vou aguentar, netinho Eu vou morrer aqui Eu tô bugadona Eita, nois Deixa eu ver Nossa, eu entrei no chão Eu entrei no chão Meu Deus Eu fui pro outro andar Eu, meu Deus Eu virei Agora Meu Deus Eu tô grudada no teto Meu Deus Vai, corre Corre, olha Vai lá pra baixo Então, vovô Olha lá pra baixo E veio o bugadona No teto, filho Me ajuda, me ajuda Mas é, eu tô aqui Eu tô tentando te ajudar Você tá na frente da TV Mas eu não consigo Vai pro andar de baixo Pro andar de baixo Tô indo Quer dizer, se tiver Se tiver andar de baixo Nem eu conheço Minha própria casa Acho que tem sim Calma, eu tô indo Ô, vovô Você não tá aqui não Você tá Você tá na frente Eu fui pra outra dimensão Eu fui pra outra dimensão Fih Peraí que eu agora Não, pera lá Eu tô no andar de baixo Eu tô no teto Tô no teto do andar de baixo É, eu tô andando pelo teto Velho Eu sou a avó aranha Mano, é sério isso, velho Mano, é sério isso, velho Olha logo Rapidão Desce aí No andar Não sei Vai no porão Sei lá Como é que desce aí Ah, é verdade Tem na cozinha Descer na escada Aham, eu tô tentando Meu Deus Você tá na cozinha, vovó Então, dá pra ver Minha mão bugada aí Mas eu tô no teto Do andar de baixo Desce a Ai, meu Deus Desce a escada Lá na frente Ali, ó Lá, lá, lá Lá na frente Não é aí não, filho Neto Você é burra Aí não tem escada não, Neto Não, é que tem uma coisa Pra eu pegar Pra te ajudar Ah, que miserável Olha só que legal Uma breja Me dá É uma breja Uma breja Ô, meu netinho Pelo amor de Deus Agora me ajuda aqui Mas eu tô bugada no chão Não consigo nem Meu Deus Então vamos nascer de novo, vovó Aê, aê Apareci no quarto Apareci no quarto Nossa senhora Que jogo bugadão Meu Deus Pega essa Meu Deus Droga Ai, vovó Você tá bugada, vovó Eu tava bugada, velho Mas agora Olha Você tá me enganando Olha, que moleque Vovó Você tá me enganando Ah, não, não, não Vou cair desse cara Não, não, não Você vai cair, vovó Caiu É, eu já caí aqui Já quase me quebrei Agora Ai, me quebrou junto Dá um chute na criança Dá um chute Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Você acha que eu não lembro Das coisas que jogam em mim Não Socorro Toma essa Vem aqui Chega aqui Netinho Chega aqui Nossa Que neto Que neto mal Meu Deus Eu quebrei minha casa Netinho Você vai me pagar Uma porta nova Chuta a criança Chuta a criança Meu Deus Vou lá na árvore Meu Deus Netinho Você tá bem? Toma aqui Dá uma olhada no meu pé Meu Deus Onde você foi? Ai, tá ali Fiquei presa na árvore, vovó Estão aqui do meu lado Vamos chutar Onde que tem a porta Da minha casa Que eu esqueci É do outro lado Vovó Estou tomando errado É, então Por que você do nada Entrou pela parede Aí É, tá bom Tá achando que eu sou besta Ai, meu Deus Não, não, não Chega aqui Chega aqui Olha só Que miserável Olha que merda Errei É, você é grandona Vovó Você não tem uma dieta Olha Olha Que menino Mais educado Falando que eu preciso de dieta A única coisa que tá ruim Aqui é minhas tetas caídas É direto Eu tô em fórum Olha só É, tem que ter umas tetas Pôr pra cima, né Dar uma torneada Pôr uma peruquinha bonita, né Pra ficar bem longela Um prato Errou Tem, eu vou pegar esse prato Vai pegar porcaria nenhuma, meu Meu Deus Você abriu tudo os armários Eu tô bugadona aqui Jesus Vem cá, vovó Olha o prato Você pegou um spray, vovó Peguei um spray aqui, ó Pra matar a barata Você é um parasita Na minha casa Sai daqui Olha só Parece uma barata Se debatendo Eu sou uma barata Pfff Vó, você falou que ia cuidar de mim Vó, você nem tá cuidando de mim Ah, claro Quem começou jogando uma garafa Na minha cabeça Não fui eu, não Errou Olha que porcaria Não consigo acertar em você Pode acertar Vó, eu deixo Errou Droga, ué Mano, os pratos parecem Desculpando Aí não dá, né, meu filho Aí, aí, aí É complicado Ai, você achou uma tigela Errou Errou Meu Deus Martelo Bugadão ali É que eu achei lindo ele Ai, que miserável Me jogou bagulho Você maltrata a sua avó E ainda vem com essa Meu Deus, filho Eu vou morrer Não joga mais nada em mim, não Não, não, não É por isso que minha mãe É mal educada, né, vovó Porque você também é, né, vovó É, por isso que você também é, né Seu mal educado Parece o boneco Chuck E não me deixa em paz Ai, ai, ai Nossa, eu tô dobrada no meio Eu tô dobrada no meio Eu chamo o Samu Eu quebrei minhas costas Minha coluna Chamo o Samu Eu vou chamar o Samu, vovó Pera aí, vovó Alguns momentos depois Você sabe qual que é o número do Samu? Ah, não, 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 não Ah, entendi, entendi Três dias depois Tá chegando já o Samu? Tá chegando, vovó Ele falou que tá chegando Uma eternidade depois Beleza Pronto, vovó, ele chegou, vovó Ele chegou, vovó Cadê? Ele falou que você morreu, vovó Morreu, vovó Tchau, vovó Boa noite Durma bem Tchau, boa noite Netinho miserável Tchau, boa noite Tchau, boa noite Tchau, boa noite